Então, a questão é o que você faz quando Deus ignora o que você quer para te dar o que você precisa. A coisa mais óbvia a fazer era curar aquele homem. Mas às vezes, antes que Deus possa fazer o que é óbvio e mudar sua situação, Ele quer trabalhar dentro de você, para que quando Ele mudar a sua situação, você esteja pronto para receber isso. Na mente judaica, o pecado e o sofrimento estavam altamente conectados. Então, muitas vezes, assumiam que se você estava sofrendo era por causa do pecado. Jesus dissipa isso em João capítulo 9, quando o cego de nascença foi declarado não pecador, mas cego para que as obras de Deus e a glória de Deus fossem reveladas. Nem sempre podemos conectar situações com comportamento. No entanto, algo que Ele disse antes de fazer qualquer coisa por você, quero fazer algo em você. É aí que preciso de fé, porque ela é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. E de saber que Deus está trabalhando. Sabe por quem eu agradeço a Deus nessa passagem? Pelos amigos daquele homem. Que acreditavam nele. No que ele mesmo não conseguia acreditar que aconteceria. Se eu estivesse pregando isso na... Na... Qual é o nome agora? Moços? Mocidade. Antes era a rede dos estudantes. Eu não decoro todos os nomes. Eu pregaria falando sobre quem são os seus quatro. Isso é muito importante. Quem são os seus quatro? Você tem que ter os quatro certos. Os quatro errados teriam deixado o homem na porta, mas os quatro certos estavam dispostos a levá-lo para os pés de Jesus. Agora, eles estão te levando para Jesus ou te afastando dele? Para mim, eles não são os principais heróis da passagem. Porque além de Jesus, as pessoas mais importantes na passagem são as que duvidaram dele. Eu quero que você perceba algo. Por favor, preste atenção nisso. Isso vai revolucionar o modo como você vê alguns ressentimentos na sua vida. Quando Jesus viu o que os amigos fizeram pelo homem, ele o perdoou. Quando ele ouviu os pensamentos dos críticos, ou poderíamos dizer haters, o que os haters achavam tornou o homem curado. Eu pensei em te dar quinze segundos para louvar a Deus pelos seus haters. Talvez você queira fazer isso. Alguém já duvidou de você? Alguém já se afastou de você? Tem alguém que já parou de te apoiar? Alguém já se afastou quando as coisas apertaram? Agradeça a Deus por isso. Porque às vezes Deus vai usar mais ajudas do que ele usa Pedro. Essa é uma mensagem confusa. Essa é uma mensagem para as pessoas que podem agradecer a Deus, não apenas pela forma como ele me abençoa e me faz ficar bem. Mas eu agradeço pela minha dor. Eu agradeço pelo meu desgosto. Eu agradeço pela minha desilusão. Eu agradeço a ele pela minha oposição. Essa é a segunda porta. É a porta da oposição. Uma vez Paulo disse, Vou permanecer em Éfeso por um tempo. E a razão pela qual eu vou ficar não é porque a temperatura é boa demais e a culinária é maravilhosa. Eu vou ficar porque há uma grande e eficaz porta do ministério que Deus abriu para mim. E sabe como eu sei que há uma porta aberta? Porque tem muitos aqui que se opõem a mim. A razão pela qual eu sei que Deus está abençoando é porque o inimigo está ocupado demais. E ele não estaria ocupado se Deus não estivesse me abençoando. Vamos lá, vou dar mais uma chance para vocês. Agradeça a ele pelos conflitos. Agradeça a ele pela confusão. Agradeça, 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 agradeça. Agradeça pelos espinhos. A graça dele nos basta. Agradeça pela solidão. Agradeça a ele pelo deserto. Agradeça pelos nãos. Repitam comigo, sim! Se não houvesse os haters, ele não teria sido curado. Se não houvesse a fraqueza, você não seria forte. Se não houvesse a resistência, você não seria tão resiliente. Há muitos que se opõem a mim. Mas a oposição... Eu vou falar com jeitinho para vocês, intelectuais. A oposição... Prova a oportunidade. Ok, termos de investimentos. Investimentos realmente bons você não conhece, a menos que você tenha dinheiro. É uma barreira de entrada. Os investimentos em que a maioria de nós consegue investir, não são os melhores investimentos. Os melhores investimentos são reservados para pessoas. Eu estou falando isso sobre o dinheiro, mas eu estou falando sobre batalhas. E provações também. Veja, as maiores batalhas são reservadas para o povo que Deus colocou sua mão, em quem ele fez um depósito, e você não pode ser derrotado, porque se ele abriu a porta, ninguém pode fechá-la. Então agradeça seus haters ao invés de culpá-los. Vocês lembram daquele pastor de jovens no culto da liderança? Vocês lembram dele? Ele disse, há muitos críticos, eu estou apenas começando no ministério. O que eu faço com os críticos? Foi isso que eu disse a ele. Ele estava sentado por ali, naquela sessão. Então, nesta semana, escreva três notas de agradecimento a eles. Por experiência, eu sei que Deus usará algumas dessas coisas para tirar a sua autossuficiência. Se todo mundo ficar aplaudindo você, a multidão nem sempre é sua amiga. Escreva uma carta de gratidão. Honestamente, toda vez que fazemos um batismo na igreja, eu penso sobre isso. Porque a razão pela qual fazemos batismo toda semana, em vez de duas ou três vezes por ano, como fizemos por anos, é por causa daquela notícia que publicaram sobre nós, dizendo que os batismos aqui na igreja eram fake. Eu ainda não sei exatamente como é um batismo fake, mas não me importa, porque isso me deu uma ideia. Se você vai tentar nos atingir nos batismos, o que nós faremos é, não duas ou três vezes por ano, mas que tal, se toda semana, nós esfregarmos na cara do diabo? Você não pode impedir. Quando Deus abre uma porta, eu não me importo com o que eles dizem. Falando nisso, vamos, vamos fazer uma coisa, vamos banir a palavra hater. Porque a maioria de nós não tem haters. Nós temos pessoas que discordam de nós. E rotulamos isso de haters. Ok. O treinador não é seu hater. Só porque ele não te coloca pra jogar agora. Seu treinador é um técnico. Ele tá te ensinando que você ainda não é bom o suficiente pra poder entrar em jogo, time. A razão. A razão. A razão, time. Pra você não estar jogando, time, é porque você não é um jogador ainda. Então, agradeça ao seu treinador. Ele não é um hater. Ele tá te ensinando a ser um jogador. Você precisa agradecer aquele chefe que foi duro com você. Meu chefe é um hater. Não. Você tá atrasado pro trabalho. Seu chefe não é um hater porque ele cobra que você chegue na hora. Eu vi um supervisor recebendo elogios bem ali na oitava fileira da Ballantine. Agradeça a Deus por isso. Porque a oposição é a oportunidade. Eu tô muito ungido pra dizer isso pra você agora. Pareço um trem de carga. Esta palavra está vindo pelo telhado. Está vindo através dos professores da lei. Jesus tá pregando. Jesus tá curando. Nada pode detê-lo. Jesus tá pregando. Jesus tá curando. Nada pode detê-lo. E ele usa a oposição pra levar a cura daquele homem. O que Deus tá usando na sua vida agora do qual você tá tentando fugir. Agora. Há uma outra porta. Há uma outra porta. E essa porta essa porta chama-se obediência. A primeira porta é a decepção. A segunda é a oposição. Esta é a da obediência. É o tipo de obediência que precisa confiar em Deus. em uma situação impossível. Veja. O que os amigos fizeram fez com que ele fosse perdoado. Mas tinha algo que ele mesmo tinha que fazer pra ser curado. É pela graça que somos salvos através da fé. É um dom de Deus. Não é por obras. mas a fé se expressa em obras. Por favor, não cochile, irmão, porque isso é muito importante. É a sua fé que expressa Jesus disse para que saibam quem eu sou. Nem é mais sobre você. Não mais. Não é sobre a sua disfunção. Não se trata da sua limitação. Não mais. Isso é maior do que você. Então eu quero que você faça o que não consegue. Eu quero que faça algo que nunca foi capaz de fazer e a prova da minha presença será em permitir que você faça algo prático. Levante-se. Pegue aquela coisa que eles usaram pra te carregar e te descer. Aquilo que trouxe você vai sair daqui. Mas em vez de isso te carregar, você que vai carregar isso. Me ajude, Deus. Me ajude agora porque alguém ainda está deitado naquela maca. E você tem o poder da ressurreição dentro de você. está dentro de você. Mas você tem que pôr pra fora. Aquele homem entrou pelo telhado, mas saiu de lá pela mesma porta que não permitiram que ele passasse quando ele chegou lá. O que estou declarando hoje pelo Espírito de Deus é que se você quer se levantar, você consegue se levantar. Se você quer perdoar, você consegue perdoar. Se você quer, eu não estou dizendo que a maca vai sumir. Eu estou dizendo que você não vai passar o resto da sua vida deitado nela, jogando a culpa nos outros pela condição em que você está. Então, levante-se diante de todas essas outras pessoas. Pense na coragem que essa manifestação exige. As pessoas que estavam vendo aquele homem nem estavam torcendo por ele. Elas nem gostavam do fato de que ele tinha interrompido o culto e de que Jesus poderia perdoá-lo. Então, agora ele tem que se levantar e andar na frente das pessoas que não queriam que ele fizesse isso. Agora, ele tem que se levantar e dar os primeiros passos. Quando a maioria de nós deu os primeiros passos, alguém estava torcendo por nós. Mas ele teve que fazer isso diante do conflito. Ele teve que fazer isso diante da dúvida. Ele teve que fazer isso diante dos críticos. Ele teve que fazer isso diante de pessoas que nem queriam ele na sala. E eu me pergunto, você está disposto hoje diante das adversidades, diante da fraqueza e diante de tudo que sobreveio contra toda a sua família a vida inteira, você vai se levantar. Você vai... Você vai virar uma porta quando Deus quer mostrar às pessoas quem ele é, ele escolhe alguém com um problema. E ele quer mostrar quem ele é. Através de vocês, repitam comigo, há outra porta. Essa é a porta da revelação. O povo não se espantou quando o telhado foi aberto. Eles ficaram surpresos quando o homem se levantou. Eles não ficaram maravilhados nem mesmo com a pregação de Jesus. Eles ficaram surpresos com a manifestação do homem. E alguns de vocês estão prestes a se tornar uma porta para as pessoas verem Jesus através de sua vida. E aqui está quem ele vai escolher. As pessoas que ficaram paralisadas, que tomaram uma decisão. Eu posso não ser capaz de me livrar do meu problema, mas meu problema não vai me afastar de Jesus. Veja, há outra porta. E quando você já fez tudo o que pode fazer e tentou tudo o que sabe para tentar e a autoajuda não está ajudando e as pessoas pararam de acreditar em você há muito tempo e verdade seja dita, você desistiu de si mesmo. Mas Deus me chamou para ser como aqueles quatro homens e te carregaram hoje e te colocar aos pés de Jesus. Deixe-me falar sobre Jesus. Jesus não é só um pregador comum. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição. Ele é o bom pastor. Ele é a videira verdadeira. Em João capítulo 10, versículo 9, quando ele se preparou para dizer quem ele era, ele disse, eu sou a porta. Então, se você quiser entrar, entre. se a religião te bloqueou, entre. Se o pecado te afastou, entre. Eu sou a porta. E porque eu sou a porta, nada pode entrar em sua vida sem que antes passe por mim. então, eu permiti algumas coisas que você não gosta na sua vida. Mas não deixe que elas se paralisem, nem mais um dia. porque tudo que eu estou pedindo que você faça é passar por essa porta. Isso é tudo que eu estou pedindo que você faça. Eu não estou pedindo que você seja perfeito. Mas eu espero o progresso. Eu sou a porta. O seu ex-marido não é. O seu pai que não estava lá não é. Sua opinião sobre si mesmo não é. eu sou a porta. E quando eu abro uma porta na sua vida nenhum erro nenhuma doença nenhuma situação ainda que rolem uma pedra para selar a entrada na sexta-feira eu sou a porta. e quando eu falo levanta-te o poder da ressurreição. Vamos lá o louvor é uma porta. Comece a louvar agora mesmo. Não perca este momento. Esta é uma porta. Ei obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe este vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que tem ofertado generosamente. é por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe. E aí